Nosso povo, a TV do cidadão Nova cara, tudo novo, com o mesmo coração É a nossa identidade, nossa via de informação Transparência e seriedade, cidadania e educação Assembleia no dia a dia, Assembleia do nosso lado O que acontece no plenário, o que aparece no cenário Pela TV Assembleia, a gente conhece o nosso estado Nossa marca é mudar pra você se ver melhor Aqui na TV Assembleia Eleições 2016, saiba quais são as atribuições dos prefeitos E o que fazem os gestores municipais Tramita na Assembleia o projeto de lei que garante a reserva de vagas de estacionamento Para pacientes com doença renal Em tempos de crise, a palavra de ordem é empreender Veja como profissionais estão investindo em negócios inovadores para o mercado Um atleta cearense de basquete sobre cadeira de rodas Embarca essa semana para participar das Paralimpíadas do Rio Agora, no primeiro expediente desta segunda-feira, 22 de agosto de 2016 Bom dia A campanha eleitoral já começou e foi dada a largada para a disputa ao cargo de prefeito e de vereador Nossa reportagem conferiu o que a população sabe a respeito das atribuições do gestor municipal Esse ano, o Tribunal Regional Eleitoral recebeu oito pedidos de registro de candidatura para prefeito de Fortaleza Diante de tantas opções, o eleitor vai ter que analisar bem antes de votar Mas acontece que alguns ainda não sabem quais são as atribuições de um prefeito Não, não sei Cuidar da cidade, é óbvio né Sanear, educação É, cuidar da cidade, fazer detentoria O prefeito tem atribuições importantes que afetam diretamente a vida do cidadão O chefe do executivo municipal é quem define as políticas públicas da cidade Em relação a transporte, educação, mobilidade urbana, entre outras E tem que correr atrás de recursos para realizar todas elas Os municípios dependem muito das transferências do fundo de participação dos municípios Que dão uma participação aos municípios da arrecadação federal A arrecadação dos estados também repassa uma parcela para os municípios Alguns desses repassos são automáticos Outros dependem de o município apresentar projetos, projetos ser aprovados Ele tem que lutar por essas verbas A população sugere ao próximo prefeito que dê prioridade a algumas áreas O próximo prefeito fundamental é cuidar da saúde, né Prioridade é a educação e a saúde Sem educação e saúde, não vive, né É cuidar mais, transporte, educação Priorizar essa parte Na hora de escolher, é necessário analisar o perfil do candidato Observar se ele tem competência para o cargo de acordo com o especialista Se o candidato é sensível às demandas Se o candidato tem aptidão para executivo Tem habilidade administrativa E se tem competência política Se tem diálogo com o parlamento Se tem diálogo com a sociedade Atleta cearense de basquete sobre cadeira de rodas Embarca essa semana para participar das Paralimpíadas Ela treina diariamente no Centro de Profissionalização para Pessoas com Deficiência Hoje o que faz lembrar a terra natal é apenas o sotaque O auxílio técnico, as horas de treino e a força de vontade São adquiridas no Centro de Profissionalização Inclusiva para Pessoas com Deficiência do Ceará Andréia Farias vai representar o Estado nas Paralimpíadas 2016 A atleta faz parte da Seleção Brasileira de Basquete Feminino de Cadeira de Rodas O percurso para chegar até aqui foi muito longo De muitas competições, de muitas determinações Nós lutamos contra tudo, contra a falta de patrocínio Contra a falta de oportunidade de fazer mais amistosos A expectativa está forte, está muito grande Andréia Farias treina no Centro Especializado para Pessoas com Deficiência há dois anos Ela é natural do Estado do Pará Além do ambiente acolhedor, a atleta recebe em solo cearense Treinamento diário, acompanhamento de técnicos especializados em jogos paralímpicos E atendimento psicossocial O Centro de Profissionalização é um equipamento da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social Esse equipamento primeiro que foi pensado pelo governo Para poder estar acolhendo as pessoas com deficiência Então ele já demonstra resultados reais Não só na inserção das pessoas no mercado de trabalho Mas também de acolher atletas e com potencial inclusive olímpico Como é o caso da Andréia Então nós estamos muito felizes e na torcida Para que ela possa ter bons resultados com toda a equipe Que possa no fundo também estar representando o povo cearense Que é um povo que gosta muito de esporte, está ligado nas Olimpíadas A equipe segue para o Rio de Janeiro nesta semana Em busca do clima olímpico e claro Com o objetivo de intensificar os treinamentos Vibrações positivas e dedos cruzados não irão faltar Agora o coração não para, está o tempo todo naquela expectativa Nervoso, nervoso, friozinho na barriga Mas assim, é normal da competição Se a gente não tiver, a gente não está no ápice da competição Então assim, está muito forte mesmo essa expectativa Esta semana mais de mil pessoas de todo o Brasil estão sendo esperadas Na comunidade do Batoque, em Aquiraz Para participar da 2ª Assembleia Nacional do Movimento dos Pescadores e Pescadoras Da Pesca Artesanal A Assembleia vai discutir os rumos do movimento E a atual situação da categoria no Brasil Vamos ver mais detalhes sobre esse evento com a repórter Camila Cavalho Bom dia, Camila Bom dia, Tiago Essa é a 2ª edição da Assembleia Que acontece até 5ª-feira Na comunidade do Batoque, em Aquiraz, na região metropolitana Quem está aqui ao meu lado é um dos coordenadores Do Movimento dos Pescadores Artesanais João Batista dos Santos Hoje, quais são as principais dificuldades Em relação à demarcação do território Que são enfrentadas pelos pescadores artesanais Bom dia, João Batista Bom dia A principal é que no Brasil não existe uma lei regulamentada Que venha a garantir o acesso das comunidades pesqueiras ao território A regularização de seus territórios Essa é a primeira dificuldade Uma outra segunda é o avanço do capital para dentro desses territórios Que historicamente foram invadidos pelo grande capital E que hoje, com o apoio de governos e de órgãos do Estado Continua ameaçando as comunidades pesqueiras em todo o Brasil Que tipo de empreendimentos, por exemplo? Citando aqui o Ceará, por exemplo A indústria da energia eólica Privatiza diariamente os territórios pesqueiros Principalmente na zona costeira Com uma ênfase muito grande no município de Trairi E também a cassinicultura Que destrói o manguezal Que é o berçário da vida marinha Responsável por aproximadamente 72% Das espécies que vêm desovar no manguezal Como também o turismo de massa Que privatiza os territórios das comunidades Tirando para outras regiões Esses e outros são os principais entraves Nos territórios pesqueiros aqui no Ceará e no Brasil Há uma dificuldade também em relação A questão do benefício previdenciário O acesso a esse tipo de benefício Muitos problemas vêm se dando Inclusive agora com as retiradas de direito Principalmente em 2015 e 2016 Para se ter uma ideia O seguro-defesa aqui no Ceará Mais de 2 mil pescadores não receberam o seguro-defesa Que é um direito constitucional da categoria E nós temos mais de 600 mil carteiras RGPs de pescadores e pescadoras Cancelados ou suspenso Proibindo assim De essas pessoas, desses profissionais Trabalhar legalmente, acessar seus direitos E recorrer a benefícios que a Previdência nos garante Como segurado especial do INSS E como vai ser a programação dessa Assembleia? A Assembleia, nós vamos avaliar a caminhada do movimento dos pescadores e das pescadoras Durante esses dias Vamos também discutir a problemática que tem no setor da pesca E também vamos discutir quais alternativas as comunidades estão fazendo Para melhorar suas condições de vida e acessar o território E no último dia a gente vai debater, encaminhar e escolher as principais bandeiras de luta Para daqui a 5 anos Obrigada pelas informações E é com você, Tiago Obrigado, Camila Veja no próximo bloco um projeto de lei que garante a reserva de vagas E estacionamento para pacientes com doença renal E como os profissionais estão investindo em negócios inovadores Para fugir da crise A gente volta já O sinal da sua TV aberta será só digital Você está preparado? Ou você troca o aparelho Ou compra um conversor Em qualquer caso, instale uma antena externa Seu programa favorito com imagens e sons sensacionais Quem faz parte dos programas sociais do governo federal Como o Bolsa Família Vem um kit gratuito Ligue 147 ou acesse você na tvdigital.com.br É um sinal HD grátis na sua TV Para uma democracia funcionar bem Todo cidadão deve acompanhar seus candidatos Mesmo depois das eleições Por isso é bom entender a função de cada cargo Por exemplo, você sabe o que fazem os vereadores? Na Câmara Municipal, eles decidem o futuro do seu município Os vereadores discutem e votam projetos que serão transformados em leis Fiscalizam se o prefeito cuida bem do dinheiro público Avaliam os orçamentos e levam a prefeitura às necessidades da população Ouvindo suas sugestões E o prefeito? Você sabe qual é o seu papel? É dele a responsabilidade de usar o dinheiro que vem dos impostos Para cuidar do dia a dia do seu município Por exemplo, limpeza urbana, saneamento básico Manutenção de espaços públicos Postos de saúde e escolas Além de cuidar do transporte público E desenvolver as atividades que garantem o bem-estar dos seus habitantes Pronto! Agora é só escolher seus candidatos Quanto mais você participa da democracia Mais o seu município fica do jeito que você quer Justiça Eleitoral A Justiça da Democracia Tramita aqui na Assembleia Legislativa Um projeto de lei que garante a reserva de vagas de estacionamento Nas áreas próximas a hospitais e clínicas Para pacientes com doença renal De acordo com o texto do projeto de lei de autoria do deputado Agenor Neto do PMDB É assegurada a reserva de vagas de estacionamento Para pacientes com doença renal Em frente a clínicas e a hospitais Que realizem o tratamento de hemodiálise O objetivo é garantir mais acessibilidade A essas pessoas que sofrem muitos efeitos colaterais Por conta do tratamento Então esse projeto garante ao paciente renal Nos hospitais do estado de Ceará Uma vaga, um local apropriado Exclusivamente para eles Então esse é o objetivo desse projeto Para garantir ao doente renal Um espaço para estacionar nos hospitais públicos do estado de Ceará Estima-se que a doença renal crônica Afeta 10% da população mundial Mais de 4 mil pessoas no Ceará E quase 2 mil em Fortaleza Dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia Apontam que mais de 100 mil pacientes Fazem hemodiálise no país O Nath é que acompanha o marido Durante as sessões de hemodiálise Acredita que a iniciativa vai facilitar A mobilidade dos pacientes E garantir mais segurança Quando você consegue uma vaga Num horário de rush Você fica sujeita a estacionar em locais inseguros A violência está grande E quem toma conta dos estacionamentos em determinados pontos São pessoas que a gente não pode ter credibilidade A gente anda muito insegura A violência está grande Então a ideia eu acho assim Formidável Empreender Essa é a palavra de ordem Para quem quer progredir em tempos de crise Profissionais estão investindo em negócios Que oferecem diferenciais inovadores para o consumidor Em tempos de crise e de desemprego Montar o próprio negócio Pode ser uma solução viável E ainda render bons frutos Lúcio é jornalista E decidiu deixar a profissão Para investir em um sonho A ideia surgiu em uma viagem à Europa Onde conheceu 12 startups A lavanderia instalada na casa onde mora Além de oferecer pacotes com preços reduzidos Ainda tem um diferencial para atrair consumidores Que cada vez mais buscam praticidade e rapidez Aqui o cliente não precisa sair de casa Para deixar ou pegar a roupa Eu pensei nesse diferencial De fazer uma lavanderia delivery Fazendo com que o serviço seja diferente Para quem está em casa receber esse produto Com qualidade e um serviço com muita competência E tudo E ainda mais cheirosa Suas peças de roupa chegando cheirosas na sua casa É justamente nesse diferencial Que as pessoas estão cada vez mais apostando suas ideias Isabel que ficou desempregada Procurou investir em algo que já sabia fazer Mas resolveu agregar algo a mais Aos produtos que parecem comuns Dentro de um pote de vidro As sopas e saladas traduzem criatividade e qualidade Em apenas dois meses Isabel já conquistou cerca de 30 clientes Eu acho que é uma tendência As pessoas cada vez mais estão querendo se cuidar Comer bem Ter qualidade de vida Uma vida mais saudável E eu achei que podia dar certo Rafael Albuquerque, articulador do Sebrae Explica que ter um planejamento É fundamental para o sucesso do negócio Mas só isso não basta Focar só no produto É um erro que muitas vezes não tem volta Outros fatores que agregam valores aos produtos e serviços São essenciais para conquistar os consumidores Conhecer a atividade Conhecer o mercado Conhecer o perfil do cliente Quais são as tendências que esse mercado aponta Para esse produto Esse segmento que ele pretende investir E fazer um bom plano de negócio O primeiro expediente fica por aqui Mais notícias você confere logo mais No Jornal Assembleia Às 10h para 7h da noite Um bom dia e até amanhã E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri